Há muito tempo há uma frase de Spinoza que me chama atenção, é a ideia que ele propõe, segundo a qual a morte sempre nos chega de fora. Obviamente parte da minha inquietação com essa com essa asserção do Spinoza decorre da minha precaríssima formação naquilo que ele pensou, naquilo que ele escreveu, minha pequena leitura de Spinoza, e, portanto, eu não quero forçar a mão. Vou lembrar que a autoria dessa ideia é dele, e daqui para frente persigo uma espécie de leitura selvagem dessa afirmativa, muito pouco conectada, provavelmente, com aquilo que Spinoza pensou. Por que essa minha dificuldade em lidar com essa frase? Porque alguma coisa que parece empírica, que se oporia a essa ideia de Spinoza. O fato de que a morte não chega de fora quando todos nós temos a experiência de que, de um modo geral, a morte não chega por dentro do corpo, e, portanto, dentro de uma esfera de individuação e individualidade, que é interior e não exterior. Me ocorre aqui, no entanto, o seguinte, que talvez aquilo que ele dá a pensar implique uma coisa um pouco diferente. Ou seja, a ideia de que a vida é sempre afirmação, a vida é sempre algo em efetuação, a vida é o que quer viver e ela não compartilha essa natureza com nenhum outro, ou mais nenhum outro afeto, a não ser esse. De tal sorte que a vida não teria, por exemplo, como parte atinente à sua natureza, alguma coisa como Freud chamou, por exemplo, porção de morte. Nesse sentido, portanto, se a vida é pura afirmação, a morte está sempre vindo do lado de fora dela. Ela sempre é resistente à morte. Isso tem uma série de implicações. Bom, a primeira delas é que sempre haverá em nós algo que quer ou que deseja primariamente viver. mesmo que isso não tenha uma mediação consciente em nós. De alguma forma, os materiais, os elementos dos quais nós nos compomos, pretendem afirmar a vida independentemente de nossa própria inclinação enquanto indivíduos pensantes. Então, essa é uma primeira coisa. A segunda coisa que talvez seja muito interessante. Quando o corpo morre, portanto, a realidade da morte se impõe, se inicia de imediato, às vezes até anteriormente, um processo de recomposição de todas as instâncias que compõem o corpo. Então, tudo aquilo que tem uma natureza bioquímica, de alguma forma, volta a interagir com o meio circundante, os elementos que são propriamente físicos, reingressam em fluxos, vamos dizer assim, mais amplos, naturais, de tal sorte que, no final das contas, em que pese, no primeiro momento, vou dizer assim, em que pese a nossa morte, a vida se afirma. Talvez seja possível ir até um pouco mais longe e considerar que a própria morte que a gente entende dessa forma empírica, também ela seja uma afirmação da vida. No sentido de que, como organismo, como indivíduos, enfim, como sujeitos, a medida em que o tempo passa, nós, de fato, todos nós, entramos em uma espécie de decrepitude, degeneração. E, portanto, a intensidade com que os fluxos vitais se exercem nos nossos corpos, ela vai caindo. E a vida quer ser mais vida, não é verdade? Então, para a natureza no seu conjunto, e aqui não vamos qualificar exatamente do que se trata, a ideia de natureza, mas o fato é que, para o todo, a decomposição desse corpo, que, de alguma forma, perde potência, é o modo, vamos dizer assim, de aumentar a potência agregada existente no meio circundante, na natureza, chamemos isso como nós queremos. Então, assim, essa colocação tem uma importância monumental, porque aqui, sim, talvez me aproximando um pouquinho de espinosa, a vida aumenta de intensidade à medida em que a gente passa, também nós, afirmarmos a ela em qualquer circunstância, ou seja, à medida em que elegemos, preferencialmente, encontros que aumentam a nossa potência, que aumentam a nossa potência, à medida em que a gente prefira os afetos alegres aos afetos tristes, né? O que, sem nenhuma sombra de dúvida, é muito importante nesse momento em que nós estamos vivendo, por um fato, e aqui eu faço um pequeno parênteses, assim, se é certo que a gente vive num mundo pós-apocalíptico, como, por exemplo, indicou o Gunther Anders, também é certo que o fato de haver esse mundo pós-apocalíptico não revoga a potência da vida enquanto tal. E, portanto, mesmo nesse mundo pós-apocalíptico, o que nos cabe fazer é aumentar a potência da vida e encontrar nesse monolito de devastação as frestas que admitem que a vida seja ainda mais potente, né? Então, acho que isso é fundamental, ainda que, no grosso, eu concorde com o diagnóstico do Gunther Anders, eu acho que é preciso tomar muito cuidado com o tipo de militância intelectual e política que ele dá margem, é preciso ter atenção a isso, né? Então, enfim, eu acho que o grande desafio que é posto para cada um de nós é afirmar a vida em qualquer condição, porque a própria vida se rege por esta lógica, né? Sempre a vida quer ser e será mais vida. E efeitos construtivos e destrutivos, de algum modo, eles são mediados ou são produzidos, talvez seja melhor correto dizer assim, né? Mais correto dizer assim. Eles são produzidos por essa potência que sempre se quer mais potente, queremos nós ou não, gostemos nós ou não. Se do ponto de vista empírico, né? A morte também não chega de dentro, a falência de um óleo, o fígado, o rinho, o coração, enfim, um acidente cerebral, coisas dessa espécie, né? Mas se ainda assim, que pese essa condição empírica, a morte não chegasse de fora, seria preciso admitir que há em nós algo que excede o corpo, né? Algo que é além do corpo, de tal sorte que a morte não chega de fora, porque aquilo que nós somos não é apenas a corporeidade, mas existe um além do corpo, né? Que nos compõe. E esse sim, não seria alcançado pela morte. Isso lembra muito as tradições teológicas, em particular as do ocidente, mas eu queria defender uma ideia um pouco diferente dessa, porque eu acho que talvez seja possível pensar de modo imanentista, né? Mesmo considerando a existência de alguma coisa que se chama espírito, né? Ou que se poderia chamar ainda de uma maneira muito precária de espírito. Por quê? Penso aqui nas composições, né? O fato é o seguinte, que obviamente isso está demonstrado pela microbiologia absoluta exaustão, né? O nosso corpo não termina no limite da nossa pele, e a gente está sempre se compondo com o que seria o meio circundante, mas na verdade não é, porque não se distingue tão claramente da gente assim. Há sempre uma enorme zona de transição, a gente troca material biológico o tempo todo, a gente recebe em particular um trato de estil bactérias, enfim, a gente de alguma forma é um grande duto, né? Em que transita a energia de fora o tempo todo, a matéria de forma todo o tempo todo que é reconfigurada como energia e mantém o corpo funcionando. Então, assim, existe o tempo todo composições que antecedem a morte e não é preciso, não é necessário desprezar a ideia de que haja composições que nós fazemos ativamente, que inclusive sucedem a morte, né? E composições com os mais variados materiais, né? Composições bioquímicas, composições textuais, não é verdade? Quer dizer, o pensamento que se prestou em um conceito, o pensamento que se configurou como uma obra que tem uma certa duração no tempo, vamos dizer assim, que excede o nosso próprio corpo, né? Aquilo que em nós fala os outros que são imediatos de maneira muito próxima, aquilo que em nós falará os outros de maneira imediata, né? O que em nós resta na condição de elemento que pensou e sentiu na qualidade, vamos dizer assim, de instância distribuída de pensamento e de afecção que a própria natureza não para de produzir, não é verdade? A gente se imagina uma coisa da humanidade autárquica, mas é bem provável, ou pelo menos não é improvável, que o mundo inteiro, aqui também uma categoria muito precária, né? Mas que todo existente se pense por meio de todos nós, né? Ele o tempo todo talvez se reformule, transitando, atravessando cada um de nós, e portanto, quando aquilo que em nós e corpo se recompõe biofísica, quimicamente, de outro modo, haverá algo que é de uma instância, que não é propriamente material, que continua a existir, e o que é mais importante, que continua a se movimentar nesse imenso universo, e aqui, sentido absolutamente lato, né? Essa extensão, enfim, astronômica, em meio a ela, há coisas que circulam o tempo todo, né? e circulam incorporando acontecimentos que só se deram em cada um de nós como singularidade. Ou seja, talvez aquilo de que se compõe esse imenso todo, né? Seja um enorme ajuntamento de acontecimentos que passaram primeiramente, ou passam o tempo todo por singularidades. De tal forma, assim, que a gente não precisa necessariamente supor que a morte é distinta da vida, que a morte supõe a vida, mas a gente pode imaginar que a morte é uma derivação da vida no sentido de que ela quer se afirmar como potência que se torna mais potente, né? E que ao evento da morte não sucede algo que põe a perder tudo que nós fomos, mas que, ao contrário, cria novas possibilidades de composição, né? E nos faz circular, né? E até muito curioso, e aqui agora já para dar um fecho, né? Que isso tudo que, de alguma forma, continua gravitando, transitando, viajando pelo universo, vem ter conosco, vem ter conosco, né? Essas alianças malucas que a gente faz com pensadores gregos, por exemplo, né? As alianças que a gente faz com aqueles com os quais a gente, de certa forma, tem empatia e com os quais a gente, em absoluto, conviveu. Mas, assim, não sei como é para vocês, mas há autores que parecem que escreveram para mim, né? Minha sensação ao lê-los é que eles me diziam algo que era uma mensagem para que eu a encontrasse 200, 300, 400 anos depois, né? E aqui sem nenhum traço megaloma, em absoluto, porque, da minha parte, pelo menos, eu não pretendo nada além de viver, com toda intensidade que eu consiga reunir, esse encantamento, essa incrível máquina de produzir vida que a gente precisa sempre, de alguma maneira, tentar não só experimentar, mas também decifrar e decifrar, inclusive no momento em que, ou talvez em particular, nos momentos em que a vida parece que, de alguma forma, poderia nos escapar, né? Isso acontece a todo mundo que envelhece sem amargura, né? Que é outra coisa fundamental. É importante envelhecer sem ficar amargo, porque é preciso entender que aquilo que... Nada, nada nunca esteve ou estará perdido, né? E eu, particularmente, enfim, vivo mais recentemente no contexto dessa compreensão e convido vocês também a eventualmente refletir sobre isso, né? E ver o quanto é possível, o quanto nos será permitido, né? Nos compormos, nos associarmos a afetos alegres em um momento em que muitos gostariam que a gente acreditasse que a gente vive realmente um fim do qual não haverá nenhum recomeço. sejam bem-ateful, né? o que é possível o que é possível? Sejam bem-rupado. É o que é possível não há o tempo neve que é possível o que é possível Obrigado.